Senhoras e senhores, por favor, todos de fé para o Hino Nacional da França. Senhoras e senhores, por favor, todos de fé para o Hino Nacional da França. Senhoras e senhores, por favor, todos de fé. Senhoras e senhores, por favor, todos de fé. Senhoras e senhores, por favor. Olha só, essa corrida não se ganha na primeira volta. Termina o dia, sobrevive à noite e guarda para lutar amanhã. Oh, boa sorte. 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 Sai daí. Sai daí. O Schurin conseguiu sair do carro. Ele é tentou ultrapassar a Ferrari enquanto o... O safety car já tá na pista. Mantém a concentração. Beleza, estão levando ele. Parece que tá tudo certo. Depois desse impacto, é um milagre que o carro esteja inteiro e que o piloto esteja bem. Segue atrás do safety car. Não se distraia, Flopo. Flopo, o safety car saiu. A corrida voltou. Vambora, vambora. Quero ver. Oi, tá me ouvindo? Oi, amigão. Alô, alô, Ian. Fala comigo. Fala comigo. Fala comigo. Vamos lá, o safety car já saiu. Tem que recuperar o tempo. Ian. Ian, fala comigo, cara. Ian. Ei, ei, ei. Oi, Ian. É problema no carro ou será que é questão de cabeça, Will? Eu acho que ainda tá sendo pra ser alguma coisa com o carro, que até então estava ótimo. Carro na sua esquerda. Otário. Que merda. Jack. Chama ele de volta. Então faz alguma coisa. Faz ele voltar pra corrida. O cara. O cara, o que que é isso? Desliga. Desliga isso. Agora. Desliga isso. Desliga. Espera, calma aí. Ai, que droga. Eu não sei como. Eu falei que eu não sei mexer nessas coisas. Que merda, Jack. Desliga essa música. Agora. Tá irritadinho? Merda, tô. 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 Tô revoltado. É. Então continua assim. Já tava na hora. Anda. Volta pra briga. Eu sei que você tá com medo. Eu tive medo. Mas gostando ou não, você tá nessa corrida. Então pega essa sua raiva de Kennedy e vai com tudo. Tá me ouvindo? Sim, senhor. Aí sim. Pra cima dele. Parece que ele lembrou que é piloto de corrida. Uma performance impressionante do debutante da Nissan. Beleza isso aí. Vai lá, já tá alcançando a Lotus. Três segundos na frente. Vamos ganhar vantagem. Vocês têm a mesma potência na reta. Vai se fechar na curva. Dá pra ultrapassar, entendeu? Entendi. Deixa eu me concentrar aqui. Com certeza. Vai que é tua, garoto. É isso. É isso. Tchau!